O Grande Conflito Capítulo 35 Ameaça à consciência O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na ascendência e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha e de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos? Os defensores do papado asseveram que a igreja foi caluniada e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Ouvidaram estas pessoas a pretensão da infalibilidade sustentada há 800 anos por esse altivo poder? Longe de ser abandonada, firmou-se esta pretensão no século XIX de modo mais positivo que nunca adantes. Visto como Roma assevera que a igreja nunca errou, nem, segundo as escrituras, errará jamais, como poderá ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta nas eras passadas? A igreja papal nunca abandonará sua pretensão à infalibilidade. Tudo o que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito e não repetiria os mesmos atos se a oportunidade lhe apresentasse? Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares, reintegre-se Roma ao poderio anterior e de pronto ressurgirá a tirania e perseguição. Bem conhecido escritor, refere-se nos seguintes termos à atitude da hierarquia papal no que respeita à liberdade de consciência e aos perigos que ameaçam especialmente os Estados Unidos pelo êxito de sua política. Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo ou à puerilidade todo o receio quanto ao catolicismo romano nos Estados Unidos. Tais pessoas nada tem a ver no caráter e atitude do romanismo que seja hostil às nossas instituições livres ou nada encontram de mau presságio no incremento que vai tomando. Comparemos, pois, em primeiro lugar, alguns dos princípios fundamentais de nosso governo com os da Igreja Católica. A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse As doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. O mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anatematizou os que defendem a liberdade de consciência e de culto e também todos os que afirmam que a Igreja não pode empregar a força. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente, diz o Bispo O'Connor. A liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. O arcebispo de São Luís disse certa vez A heresia e a incredulidade são crimes e em países cristãos como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico e onde a religião católica é parte essencial da lei da nação, são elas punidas como os outros crimes. Todo cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica presta para com o Papa um juramento de fidelidade em que ocorrem as seguintes palavras É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita Igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não se lhes permite acesso à sua palavra e, portanto, não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras formas e cerimônias. Deus olha para essas almas com compadecida ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que a cercam. Revelar-lhes-á a verdade como é em Jesus e muitos ainda se unirão ao seu povo. Mas o romanismo como sistema não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo mais do que em qualquer época passada de sua história. As igrejas protestantes estão em grandes trevas pois, do contrário, discerniriam os sinais dos tempos. São de grande alcance os planos e modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio preparando-se para um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo restabelecer a perseguição e desfazer tudo que o protestantismo fez. O catolicismo está a ganhar terreno de todos os lados. Vede o número crescente de igrejas e capelas nos países protestantes. Notai a popularidade de seus colégios e seminários na América tão extensamente patrocinados pelos protestantes. Pensai no crescimento do ritualismo na Inglaterra e nas frequentes desertções para as fileiras dos católicos. Estas coisas deveriam despertar a ansiedade de todos os que prezam os puros princípios do Evangelho. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Têm usado de transigência e feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Muitos protestantes supõem que a religião católica não é atrativa e que seu culto é um conjunto de cerimônias fastidioso e sem sentido. Enganam-se, porém. Embora o romanismo se baseie no engano, não é em postura grosseira e desprovida de arte. O serviço religioso da igreja romana é um cerimonial assaz impressionante. O brilho de sua ostentação e a solenidade dos ritos fascinam os sentidos do povo, fazendo silenciar a voz da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados. Igrejas magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários com pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para o amor do belo. O ouvido também é cativado. A música é inexedível. As belas e graves notas do órgão, misturando-se à melodia de muitas vozes a ressoarem pelas elevadas abóbodas e naves ornamentadas de colunas das grandiosas catedrais, não podem deixar de impressionar a mente com profundo respeito e reverência. Este esplendor, pompa e cerimônias exteriores, que apenas zombam dos anelos da alma ferida pelo pecado, são evidência da corrupção interna. A religião de Cristo não necessita de semelhantes atrativos para se fazer recomendável. À luz que promana da cruz, o verdadeiro cristianismo apresenta-se tão puro e adorável que decorações externas nenhumas poderão encarecer-lhe o verdadeiro valor. É a beleza da santidade, o espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. O fulgor do estilo não é necessariamente índice de pensamento puro elevado. Altas concepções de arte, delicado apuro de gosto, existem a miúde em espíritos que são terrenos e sensuais. São frequentemente empregados por Satanás a fim de levar homens a esquecer-se das necessidades da alma, a perder de vista o futuro e a vida imortal, a desviar-se do infinito auxiliador e a viver para este mundo unicamente. Uma religião de exibições externas é atraente ao coração não renovado. A pompa e cerimonial do culto católico tem um sedutor, fascinante poder, pelos quais são enganados muitos que chegam a considerar a Igreja Romana como a própria porta do céu. Ninguém, a não ser os que têm os pés firmados nos fundamentos da verdade e o coração renovado pelo Espírito de Deus se acha ao abrigo de sua influência. Milhares que não têm um conhecimento experimental de Cristo serão levados a aceitar as formas da piedade sem a sua eficácia. Esta é a religião que precisamente desejam as multidões. A pretensão da Igreja ao direito de perdoar leva o Romanismo a sentir-se com liberdade de pecar e a ordenança da confissão sem a qual o perdão não é conferido tende igualmente a dar livre curso ao mal. O que se ajoelha diante de um mortal e revela em confissão os pensamentos e imaginações secretos do coração está aviltando a sua varonilidade degradando todo o nobre instinto da alma. Desvendando os pecados de sua vida a um sacerdote mortal, falível, pecador e muito frequentemente corrompido pelo vinho e licenciosidade sua norma de caráter é rebaixada e como consequência fica contaminado. Seu conceito acerca de Deus é degradado à semelhança da humanidade decaída pois o padre se acha como representante de Deus. Esta degradante confissão de homem para homem é a fonte secreta donde tem fluído muitos dos males que aviltam o mundo e o preparam para a destruição final. Todavia, para o que ama a satisfação própria é mais agradável confessar a um semelhante mortal do que abrir a alma a Deus. Fica mais a gosto da natureza humana fazer penitência do que renunciar ao pecado. É mais fácil mortificar a carne com silício, urtigas e aflitivas cadeias do que crucificar os desejos carnais. Pesado é o fardo que o coração carnal deseja levar de preferência a curvar-se ao jugo de Cristo. Existia notável semelhança entre a igreja de Roma e a igreja judaica ao tempo do primeiro advento de Cristo. Ao passo que os judeus secretamente conculcavam todos os princípios da lei de Deus eram exteriormente rigorosos na observância de seus preceitos sobrecarregando-a com exorbitâncias e tradições que tornavam difícil e penosa a obediência. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei pretendem os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam o símbolo dos sofrimentos de Cristo enquanto no viver negam aquele a quem ela representa. Os romanistas colocam cruzes sobre as igrejas sobre os altares e sobre as vestes. Por toda parte se vê a insígnia da cruz. Por toda parte é ela exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos de Cristo estão sepultados sob um montão de tradições destituídas de sentido falsas interpretações e rigorosas exigências. As palavras do Salvador relativas aos fanáticos judeus aplicam-se com maior força ainda aos chefes da igreja católica romana. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo os querem mover. Mateus 23, 4 Almas conscienciosas são conservadas em constante terror temendo a ira de um Deus que foi ofendido enquanto muitos dos dignitários da igreja estão a viver no luxo e em prazeres sensuais. O culto das imagens e relíquias a invocação dos santos e a exaltação do Papa são ardis de Satanás para desviar de Deus e de seu filho a mente do povo. Para efetuar sua ruína esforça-se por arredar sua atenção daquele por meio de quem unicamente podem encontrar salvação. Dirigirá as almas para qualquer objeto pelo qual possa ser substituído aquele que disse Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 É o constante esforço de Satanás representar falsamente o caráter de Deus a natureza do pecado e os resultados finais em jogo no grande conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação da lei divina dando ao homem licença para pecar. Ao mesmo tempo falo Satanás acariciar falsas concepções acerca de Deus de maneira que o considera com temor e ódio em vez de amor. A crueldade inerente ao seu próprio caráter é atribuída ao Criador. Aparece incorporada aos vários sistemas de religião e expressa nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos homens é cegada e Satanás deles se aproveita como agentes para guerrear contra Deus. Por meio das concepções pervertidas acerca dos atributos divinos foram as nações gentílicas levadas a crer serem os sacrifícios humanos necessários para alcançar o favor da divindade e horríveis crueldades têm sido perpetradas sob as várias formas de idolatria. A Igreja Católica Romana unindo as formas do paganismo com as do cristianismo e a semelhança do primeiro representando falsamente o caráter de Deus têm recorrido a práticas não menos cruéis e revoltantes. Nos dias da supremacia de Roma houve instrumentos de tortura para forçar o assentimento às suas doutrinas. Houve a fogueira para os que não queriam admitir suas exigências. Houve massacres em proporções que jamais serão conhecidos até que se revelem no dia do juízo. Os dignitários da Igreja dirigidos por seu chefe Satanás dedicavam-se a inventar meios para produzir a maior tortura possível antes de pôr termo à vida das vítimas. Em muitos casos o processo infernal era repetido ao limite extremo da resistência humana até que a natureza capitulava na luta e o sofredor saudava a morte como doce alívio. Esta era a sorte dos que discordavam de Roma. Para os seus adeptos tinha ela a disciplina do açoite, da fome, das austeridades corporais de todas as formas imagináveis cujo aspecto punge o coração. Para conseguir o favor do céu os penitentes violavam as leis de Deus transgredindo as leis da natureza. Eram ensinados a romper com os laços que ele fizera para abençoar e alegrar a permanência do homem na terra. Os cemitérios das igrejas contém milhões de vítimas que passaram a vida em vãos esforços para subjugar as afeições naturais, para reprimir como se fosse ofensivo a Deus, todo pensamento e sentimento de simpatia para com o semelhante. Se quisermos compreender a decidida crueldade de Satanás manifestada no transcurso dos séculos, não entre os que jamais ouviram algo acerca de Deus, mas no próprio coração da cristandade e através da mesma em toda sua extensão, temos apenas de olhar para a história do romanismo. Por meio deste gigantesco sistema de engano, o príncipe do mal leva a efeito seu propósito de acarretar a desonra a Deus e a desgraça ao homem. E vendo nós como consegue disfarçar-se e realizar a sua obra por intermédio dos dirigentes da igreja, melhor podemos compreender o motivo de ter tão grande aversão à escritura sagrada. Se este livro for lido, a misericórdia e amor de Deus serão revelados. ver-se-á que ele não impõe aos homens nenhum desses pesados fardos. Tudo o que requer é um coração quebrantado e contrito, um espírito humilde e obediente. Cristo não dá em sua vida nenhum exemplo que autorize os homens e mulheres a se encerrarem em mosteiros sob pretextos de se prepararem para o céu. Jamais ensinou que o amor e a simpatia devem ser reprimidos. O coração de Jesus transbordava de amor. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é sua sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado e mais profunda a simpatia para com os aflitos. O Papa pretende ser o vigário de Cristo, mas como se poderá comparar o seu caráter com o de nosso Salvador? Viu-se alguma vez Cristo condenar homens à prisão ou ao instrumento de tortura porque não lhe renderam homenagem como rei do céu? Acaso foi sua voz ouvida a sentenciar à morte os que o não aceitaram? Quando Jesus foi menosprezado pelo povo da aldeia samaritana, o apóstolo João se encheu de ira e perguntou Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também o fez? Jesus olhou compassivo para o discípulo e censurou-lhe a severidade dizendo O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las Lucas capítulo 9 versos 54 e 56 Quão diferente do Espírito manifestado por Cristo é o do seu professo vigário? A igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades vestiu-se com roupagens de aspecto cristão não mudou porém todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje as doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas ninguém se deve iludir o papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram o Senhor sobre reis e príncipes e reclamaram as prerrogativas de Deus seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo o papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser a apostasia dos últimos tempos segunda Tessalonicenses capítulo 2 versos 3 e 4 faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito mas sob a aparência variável do camaleão oculta o invariável veneno da serpente não se deve manter a palavra empenhada aos hereges nem com pessoas suspeitas de heresias declara Roma deverá esta potência cujo registro milenar se acha escrito com o sangue dos santos ser hoje reconhecida como parte da igreja de Cristo não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados houve uma mudança mas esta não se verificou no papado o catolicismo na verdade em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da reforma tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do mundo a falsa caridade lhes cegou os olhos não veem senão que é direito julgar bem de todo o mal e como resultado inevitável julgarão finalmente mal de todo o bem em vez de permanecerem em defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos estão hoje por assim dizer justificando Roma por motivo de sua opinião inclemente para com ela e rogando perdão pelo seu fanatismo uma numerosa classe mesmo dentre os que consideram o romanismo sem favor pouco perigo percebe em seu poderio e influência muitos insistem em que as trevas intelectuais e morais que prevaleceram durante a idade média favoreceram a propagação de seus dogmas superstições e opressão e que a inteligência maior dos tempos modernos a difusão geral do saber e a crescente liberalidade em matéria de religião vedam o avivamento da intolerância e tirania o próprio pensamento de que tal estado de coisas venha a existir nesta era esclarecida é ridicularizado é verdade que grande luz intelectual moral e religiosa resplandece sobre esta geração das páginas abertas da santa palavra de Deus tem-se derramado luz do céu sobre o mundo mas cumpre lembrar que quanto maior a luz concedida maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam um estudo da escritura sagrada feito com oração mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os faria aborrecê-lo e evitá-lo mas muitos são tão sábios em seu próprio conceito que não sentem necessidade de humildemente buscar a Deus para que possam ser levados à verdade posto que se orgulhando de sua ilustração são ignorantes tanto sobre as escrituras como a respeito do poder de Deus precisam de algum meio de acalmar a consciência e buscam o que menos espiritualmente humilhante é o que desejam é um modo de esquecer a Deus que passe por um modo de lembrar-se dele o papado está bem adaptado a satisfazer as necessidades de todos estes está preparado para as duas classes da humanidade abrangendo o mundo quase todo os que desejam salvar-se pelos próprios méritos e os que desejam ser salvos em seus pecados eis aqui o segredo de seu poder uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se favorável ao êxito do papado provar-se-á ainda que um tempo de grande luz intelectual é igualmente favorável a seu triunfo nos séculos antigos quando os homens estavam sem a palavra de Deus e sem conhecimento da verdade seus olhos estavam vendados e milhares se enredavam não vendo a cilada que lhes era armada sob os pés nesta geração muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das especulações humanas da falsamente chamada ciência não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados é o intuito de Deus que as faculdades intelectuais do homem sejam tidas na conta de um dom proveniente de seu criador e empregadas no serviço da verdade e da justiça mas quando são acariciados o orgulho e a ambição e os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância assim a falsa ciência da atualidade que mina a fé nas escrituras sagradas mostrar-se-á tão bem sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado com seu formalismo aprazível como o fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na idade média no movimento ora em ação nos Estados Unidos a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas na verdade mais que isto estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo e o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade é o espírito do papado espírito de conformidade com os costumes mundanos com a veneração das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus que está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a mesma obra de exaltação do domingo a qual antes delas fez o papado se o ouvinte deseja compreender que agentes atuarão na luta prestes a vir não tem senão que investigar o relato dos meios que Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados se quiser saber como romanistas e protestantes unidos tratarão os que rejeitarem seus dogmas veja o espírito que Roma manifestou em relação ao sábado e seus defensores editos reais concílios gerais e ordenanças eclesiásticas apoiadas pelo poder secular foram os passos porque a festividade cristã alcançou posição de honra no mundo cristão a primeira medida de ordem pública impondo a observância do domingo foi a lei feita por Constantino este edito exigia que o povo da cidade repousasse no venerável dia do sol mas permitia aos homens do campo continuarem com suas fainas agrícolas posto que virtualmente um estatuto pagão foi imposto pelo imperador depois de ser nominalmente aceito pelo cristianismo como a ordem real não parecia subsistir de modo suficiente a autoridade divina Eusébio bispo que procurava ao favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino propôs a alegação de que Cristo transferira o sábado para o domingo nenhum testemunho das escrituras sequer foi aduzido em prova da nova doutrina o próprio Eusébio inadvertidamente reconhece sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança Todas as coisas diz ele que se deveriam fazer no sábado nós as transferimos para o dia do Senhor Mas o argumento do domingo infundado como era serviu para acoroçoar os homens a conculcarem o sábado do Senhor Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo aceitaram a festividade popular Com o firme estabelecimento do papado a obra da exaltação do domingo continuou Durante algum tempo o povo se ocupou com trabalho agrícola fora das horas de culto e o sétimo dia o sábado continuou a ser considerado como o dia de repouso Lenta e seguramente porém se foi efetuando a mudança aos que aos que se achavam em cargos sagrados era vedado proceder no domingo a julgamentos em qualquer questão civil logo depois ordenava-se a todas as pessoas de qualquer classe abster-se do trabalho usual sob pena de multa aos livres e açoites no caso de serem servos mais tarde foi decretado que os ricos fossem punidos com a perda da metade dos bens e finalmente que se obstinassem fossem escravizados as classes inferiores deveriam sofrer banimento perpétuo recorreu-se também aos milagres entre outros prodígios foi referido que estando um lavrador em dia de domingo a limpar o arado com um ferro para em seguida lavrar o campo o ferro cravou-se-lhe firmemente na mão e durante dois anos ele o carregou consigo para a sua grande dor e vergonha mais tarde o papa deu instruções para que o padre da paróquia admoestasse os violadores do domingo e fizesse com que fossem a igreja dizer suas orações não acontecesse trouxessem eles alguma grande calamidade sobre si mesmos e os vizinhos um concílio eclesiástico apresentou o argumento desde então muito largamente empregado mesmo pelos protestantes de que tendo pessoas sido fulminadas por raios enquanto trabalhavam no domingo deve este ser o dia de repouso é evidente diziam os prelados quão grande foi o desprazer de Deus pela sua negligência quanto a este dia fez-se então o apelo para que padres e ministros reis e príncipes e todo o povo fiel empregassem os maiores esforços e cuidados a fim de que o dia fosse restabelecido a sua honra e para crédito do cristianismo mais dedicadamente observado no futuro mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios foi rogado as autoridades seculares que promulgassem um edito que inspirasse terror ao povo e o obrigasse a abster-se do trabalho no domingo num sínodo realizado em Roma todas as decisões anteriores foram reafirmadas com maior força e solenidade foram também incorporadas a lei eclesiástica e impostas pelas autoridades civis através de quase toda a cristandade a ausência da autoridade escriturística para a guarda do domingo ainda ocasionava não pequenas dificuldades o povo punha em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado a positiva declaração de Jeová o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus para honrar o dia do sol a fim de suprir a falta de testemunho bíblico foram necessários outros expedientes um zeloso defensor do domingo que pelos fins do século 12 visitou as igrejas da Inglaterra encontrou resistência por parte de fiéis testemunhas da verdade e tão infrutíferos foram os seus esforços que se retirou do país por algum tempo em busca de meios para fazer valer os seus ensinos ao voltar a falta foi suprida e em seus trabalhos posteriores obteve maior êxito trouxe consigo um rolo que dizia provir do próprio Deus e conter a necessária ordem para a observância do domingo com terríveis ameaças para amedrontar o desobediente este precioso documento fraude tão vil como a instituição que apoiava dizia-se haver caído do céu e sido achado em Jerusalém sobre o altar de São Simeão no Gólgota mas em realidade o palácio pontifical em Roma foi a fonte donde procedeu fraudes e falsificações para promover o poderio e prosperidade da igreja tem sido em todos os séculos consideradas lícitas pela hierarquia papal o rolo proibia o trabalho desde a hora nona três horas da tarde do sábado até ao nascer do sol da segunda-feira e declarava-se ser a sua autoridade confirmada por muitos milagres referia-se que pessoas que trabalharam além da hora indicada foram atacadas de paralisia certo moleiro que tentou moer o trigo viu em lugar da farinha sair uma torrente de sangue e a mó ficar parada apesar do forte ímpeto da água uma mulher que puser a massa de pão ao forno achou-a crua quando foi tirada embora o forno estivesse muito quente outra que tinha massa preparada para cozer a hora nona mas resolver a deixá-la de lado até segunda-feira encontrou-a no dia seguinte transformada em pães e estava cozida pelo poder divino um homem que cozeu o pão depois da hora nona no sábado achou-o ao partí-lo na manhã seguinte que do mesmo saía sangue por meio de tais invencionices absurdas e supersticiosas esforçaram-se os defensores do domingo por estabelecer a santidade deste na escócia assim como na inglaterra conseguiu-se consideração maior pelo domingo unindo-se-lhe uma parte do antigo sábado mas o tempo que se exigia fosse santificado variava um edito do rei da escócia declarou que se deveria considerar santo desde o meio-dia de sábado e que ninguém desde aquela hora até segunda-feira de manhã deveria ocupar-se em trabalhos seculares mas apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade do domingo os próprios romanistas publicamente confessavam a autoridade divina do sábado e a origem humana da instituição pela qual foi ele suplantado no século 16 um concílio papal declarou francamente lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia foi consagrado por Deus recebido e observado não somente pelos judeus mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus embora nós os cristãos tenhamos mudado o seu sábado para o dia do Senhor domingo os que estavam a se intrometer com a lei divina não ignoravam o caráter de sua obra achavam-se deliberadamente colocando-se acima de Deus exemplo notável da política de Roma para com os que dela discordavam foi dado na longa e sanguinolenta perseguição dos valdenses alguns dos quais eram observadores do sábado outros sofreram de modo semelhante pela sua fidelidade para com o quarto mandamento a história das igrejas da Etiópia é especialmente significativa em meio das trevas da idade média os cristãos da África Central foram perdidos de vista e esquecidos pelo mundo e durante muitos séculos gozaram liberdade no exercício de sua fé mas finalmente Roma soube de sua existência e o imperador da Abissínia foi logo induzido a reconhecer o Papa como vigário de Cristo seguiram-se outras concessões foi promulgado um edito proibindo a observância do sábado sob as mais severas penas mas a tirania papal se tornou logo um julgo tão amargo que os Abissínios resolveram sacudi-lo de seu pescoço depois de luta terrível os romanistas foram banidos de seus domínios restabelecendo-se a antiga fé as igrejas regozijaram-se com a liberdade e jamais ouvidaram a lição que aprenderam concernente aos enganos fanatismo e poder despótico de Roma estavam contentes por permanecerem dentro de seu reino solitário desconhecidos para o resto da cristandade as igrejas da África observavam o sábado como este fora guardado pela igreja papal antes de sua completa apostasia enquanto guardavam o sétimo dia em obediência ao mandamento de Deus abstinham-se de trabalhar no domingo em conformidade com o costume da igreja obtendo poder supremo Roma pisou sobre o sábado do Senhor para exaltar o seu próprio mas as igrejas da África ocultas quase durante mil anos não participaram desta apostasia quando postas sob o domínio de Roma foram obrigadas a deixar de lado o verdadeiro sábado e exaltar o falso porém mal readquiriram a independência voltaram a obedecer ao quarto mandamento estes relatos do passado revelam claramente a inimizade de Roma para com o sábado legítimo e seus defensores e os meios que emprega para honrar a instituição por ela criada a palavra de Deus ensina que estas cenas devem repetir-se quando os católicos romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo a profecia do capítulo 13 do apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo a besta de dois cornos dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta e ainda mais mandará a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos que recebam o sinal da besta apocalipse capítulo 13 versos 11 a 16 mostrou-se que os estados unidos são o poder representado pela besta de cornos semelhantes aos do cordeiro e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia mas nesta homenagem ao papado os estados unidos não estarão sós a influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída e a profecia prevê uma restauração de seu poder vi uma de suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta apocalipse capítulo 13 verso 13 a inflição da chaga mortal indica a queda do papado em 1798 depois disto diz o profeta a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento segunda tessalonicenses 2 8 até mesmo ao final do tempo prosseguirá com a sua obra de engano e diz o escritor do apocalipse referindo-se também ao papado adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida apocalipse 13 8 tanto no velho como no novo mundo o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo que repousa unicamente na autoridade da igreja de Roma durante mais de meio século investigadores das profecias nos Estados Unidos tem apresentado ao mundo este testemunho nos acontecimentos que ora estão a ocorrer percebe-se rápido progresso no sentido do cumprimento da profecia com os ensinadores protestantes há a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo e a mesma falta de provas bíblicas que há com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta do mandamento de Deus a asserção de que os juízos divinos caem sobre os homens por motivo de violarem o repouso dominical será repetida já se ouvem vozes neste sentido e o movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando o terreno a sagacidade e a astúcia da igreja de Roma são surpreendentes ela sabe ler o futuro aguarda o seu tempo aguarda o seu tempo vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados os que rejeitam a luz da verdade procurarão ainda o auxílio deste poder que a si mesmo se intitula infalível a fim de exaltarem uma instituição que com ele se originou quão prontamente virá esse poder em auxílio dos protestantes nesta obra não é difícil imaginar quem compreende melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são desobedientes à igreja a igreja católica romana com todas as suas ramificações pelo mundo inteiro forma vasta organização dirigida da sé papal e destinada a servir aos interesses desta seus milhões de adeptos em todos os países do globo são instruídos a se manterem sob obrigação de obedecer ao papa qualquer que seja sua nacionalidade ou governo devem considerar autoridade da igreja acima de qualquer outra autoridade ainda que façam juramento prometendo lealdade ao estado por trás disto todavia jaz o voto de obediência a roma absolvendo-os de toda obrigação contrária aos interesses dela a história testifica de seus esforços astutos e persistentes no sentido de insinuar-se nos negócios das nações e havendo conseguido pé firme nada mais faz que favorecer seus próprios interesses mesmo com a ruína de príncipes e povo no ano 1204 o Papa Inocêncio terceiro arrancou de Pedro segundo rei de Aragão o seguinte e extraordinário juramento eu Pedro rei dos aragoneses declaro e prometo ser sempre fiel e obediente a meu senhor o Papa Inocêncio a seus sucessores católicos e a igreja romana e fielmente preservar meu reino em sua obediência defendendo a fé católica e perseguindo a corrupção herética isso está em harmonia com as pretensões relativas ao poder do pontífice romano de que lhe é lícito depor imperadores e de que pode absolver os súditos de sua fidelidade para com os governantes ímpios e convém lembrar Roma já acta-se de que nunca muda os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da igreja católica romana e tivesse ela tão somente o poder polos e em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados pouco sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra da exaltação do domingo enquanto se aplicam a realização de seu propósito Roma está visando a restabelecer do seu poder para recuperar a supremacia perdida estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares em suma que a autoridade da igreja e do Estado devem dominar a consciência e Roma terá assegurado o triunfo nesse país A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente se este for desatendido o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada ela está silenciosamente crescendo em poder suas doutrinas estão a exercer influência nas assembleias legislativas nas igrejas e no coração dos homens está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições sorrateiramente e sem despertar suspeitas está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe tudo o que deseja é a oportunidade e esta lhe está sendo dada logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça incorrerá por esse motivo em censura e perseguição o o o o o o o o o